E tu me chate Eu cheguei, bati na porta E a janela abri Eu dei um beijo nela E nem me ouviu Eu cheguei, bati na porta E a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Não viu, não viu Não viu, não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu E pra cantar comigo chega mais Maximo Aguinaldo Silva Tira o pé, tira o pé, tira o pé Abraçado como eu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado como eu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Entramos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entramos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É uma gracinha É bom demais Nós beijamos na cozinha E que beijo bom, hein? Quatro beijos Despedido meu benzinho A janela fechou Fui embora chonado Meu amor chorou Despedido meu benzinho A janela fechou Fui embora chonado Meu amor chorou Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou Chorou demais Meu bem, chorou Tira o pé, tira o pé, tira o pé É Júnior Mota gravando tudo, hein? Ficou, me foi Você faz o quê? Deus abençoe, meu amor Parabéns pelo sucesso, Guilherme Silva Sucesso, Guilherme Silva Fiquei doidão Ficou uma bomba de virito E as gata preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão Com uma gata de tequila E as gata preparou o coquetel E me jogaram na pita Correndo atrás dela Doida pra passar o roubo Correndo atrás dela Doida pra passar o roubo Patrícia, Micaela Não adianta se esconder A Juliana e a Samara Me sentindo a caber Helena e Fernanda Cê deu, segura a onda E agora envenenado Meu doutor tá terminado 1.8 Um ponto Oit Doido, doido, doido Pra molhar o disco Doida, doido, doido Pra molhar o disco Doido, doido Doido, doido Doido, doido Doido, doido Por parte Correndo atrás dela Doida pra passar o roubo Doido, doido Doido, doido Correndo atrás dela, doida pra passar o novo Fiquei doidão, com uma bomba de diri E as gata preparou, e me jogaram na pinta Direi doidão, diretoria, te cometi Nós estamos juntos e me tiraram E me jogaram na pinta Correndo atrás dela, doida pra passar o rodo Correndo atrás dela, doida pra passar o rodo Patrícia, Micaela, não adianta se esconder A Juliana e a Saudara me incentivaram A Helena e a Fernanda, sem Deus seguram a onda E agora envenenado, meu botão tá turminado Um pouco, doido, 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 doido Pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela, doida pra passar o rodo Correndo atrás dela, doida pra passar o rodo Correndo atrás dela, doida pra passar o rodo Solta a voz comigo pra ficar bonito E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Tira o pé Tira o pé, tira o pé, tira o cinótus E vai, vai, é que nem sei o povo O bar placidor não vai me dar Ou eu me torna, ou eu me torna, ou eu me torna Irmã, Kindor, ou eu me torna É muito upon Eu mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor partilhar Eu ensinei de toda ela, dirigirina legal Desenhar das cenas bravas, das maré forte Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor partilhar Eu ensinei de toda ela, dirigirina legal Desenhar das cenas bravas, das maré forte Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar A minha mão, a mulher Acima deles, acima deles Segue o Leme Silva, segura que eu quero ver, meu irmão Chipota, chipota, balança maior Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Quem se veio a atirar, de fuzil meia calador No combate de um anguete, de arena meia fechou Ela é de boa gente, de Flamengo e de Sici Ela é filha de um penente, da marinha brasileira Geral, 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 vem! E agora meu bem, já vai me enxergar Por quê? Ela é enamorou E sabe amar Pra cima deles, meu irmão Terra Produções, segura que eu quero ver Vai, 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 vai! Vai, vai, é que ele é do seu? Vai, 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 vai Olha o Maracanho, irmão Galera de Brasília, tamo junto e misturado Segura que eu quero ver Pra cima deles O abració, o abració É o Manac? Kö, ó Tô entrando no salão E os meninos tão olhando, achando bom Piririps, é cachaça, eu te dou Piririps, com a dancinha do amor Piririps, tu tá chamando pra dançar Piririps, também pode requebrar Piririps, as meninas de Goiânia Tão dançando e balançando com a paz Dois pra lá, dois pra cá é balançar Piririps, também pode requebrar, requebrar Piririps, as meninas do Goiânia Tão dançando e ensinando pros rapaz Bota! Renatina Stegra é o nome dele Tererê, tererê É cadeira, bora Júnior Estourou mais um, estourou mais um, é conectado, menino! Olha bebê, eu não quero nem saber Sem essa de me amar, só não quero é sofrer É só balada, rei de enluada Novinha na sentada, se ligue na pegada Eu vou sair, o paredão já tá ligado Bate, zap, ativado, eu vou pegar geral Se ligar na história, espere um instante Prepara o coração que vai comercializando O Lê, 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 L Sem essa guia, mas só não quero é sofrer Hoje é malada, revo e revoada Novinha na sentada, se liga e na pegada Eu vou sair, o paredão já tá ligado WhatsApp ativado, eu vou pegar geral Se liga na história, espera um instante Prepara o coração que vai começar o desandre Oh lady, lady, don't cry tonight Oh lady, lady, don't cry tonight Bom minha sonha, meu Deus é alí Suárez, Produções e Xandam Produções Júlio Mota, gravando o frio Espeito da empresa, papai O meu irmão, que Deus abençoe Obrigado por estar aqui com nós Você é berro Valeu, Guilherme Silva Show Essa é das boas E segue o Guilherme Silva, meu irmão Segura que eu quero ver No porta-malas do Xerã No instante dela eu estou sofrendo No instante dela eu não tenho paz Outras mulheres estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não quer nosso amor É um dilema, pois amamos demais Outros carinhos não me interessam Amor de outra não me satisfaz Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Xerã Arruma as malas, meu bem Você viaja no porta-malas do Xerã E tira o pé, tira o pé O porta-malas do Xerã O porta-malas do Xerã Não é confortável Quando eu conforto oferece o meu amor Muito macio e bem acondicionado Pra distrair o lindo televisor O toca-fita com o som apaixonado Em tudo isso, além dos beijos que ligou Aqui distante, vamos viver sossegado E agarando o som O geni-geno vai salto Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Xerã Agora quem sabe vai cantar comigo Pra todos os cachaceiros e apaixonados Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguir a sua trilha Fui cair no armadilha Comprei, suprê, seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Embriado o coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito E eu quero ouvir só vocês Pra ficar bonita, a galera do chapéu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu O amor das coianinhas Pagunçou o que eu tomei Oi, oi Aquilha do Silva Toca o negócio aí Todo mundo aqui vai dançar Bota pra roubar nessa porra DJ Marilson O DJ do Batidão DJ Marilson O DJ do Batidão Retona aí Não entra essa instrução não Meu jovem O profissional se apresurado Tá ligado, né? Petona aí Petona aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.